Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso Vlogmas aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser ligeiramente diferente do que tenho andado a fazer. Eu tenho andado a fazer tudo muito mais dentro do meu dos vlogs, mas hoje decidi fazer um haul com as compras que eu fiz na Flying Tiger, que vocês puderam ver no vlog anterior. E portanto, como ainda foi muita coisa, eu queria mesmo sentar-me aqui e partilhar tudo com vocês. Não se esqueçam que vamos ter vídeos durante o mês de dezembro, todos os dias, até dia 25 de dezembro, aqui no nosso vlogmas, portanto, não se esqueçam de subscrever aqui o canal e obviamente deixar um grande gosto para apoiarem aqui o Roshi nesta batalha de 25 vídeos seguidos. Temos aqui então o nosso saquinho da Flying Tiger e eu bem que avisei que era muita coisa. E vou começar então por vos mostrar os papéis que eu comprei para embrulho, que eu depois, mais à frente, quero fazer até um vídeo de embrulhar presentes e como é que eu vou fazer os embrulhos este ano. Mas eu adorei estes três e achei lindos, lindos, lindos. Um tem uns porquinhos, outro tem uns corações e outro tem uns coraçõezinhos com uns azuvinhos à volta. E eles foram, se não estou em erro, 2€ cada um e têm 4 metros. Um dos meus objetivos nestas compras era também comprar algumas decorações aqui para o espaço. E assim a coisinha maior que eu comprei foi esta árvore de Natal, porque obviamente que aqui no estúdio temos que ter uma árvore de Natal. E eu escolhi esta que é assim diferente e pouco convencional, onde vocês depois têm aqui estas argolinhas para colocar os pendentes. E eu achei muito gira, é assim toda em ferro e depois tem a estrela dourada aqui em cima. E eu achei que seria um toque especial, uma árvore diferente para um sítio diferente, para um trabalho inovador. Ela custou 7€ e depois, entretanto, eu obviamente tive que comprar os pingentes à parte. Mas, entretanto, não sei se será o próximo artigo que eu vos vou mostrar, porque tem aqui ainda muita coisa por cima, que são artigos maiorzinhos. E o próximo até é esta árvorezinha, que é um género de uma... Supostamente é um stop sign que diz Milk and Cookies for Santa e eu achei muito fofinho. E assim o primeiro pensamento foi, onde é que eu vou colocar isto, não é? E depois a Rita até me sugeriu para eu colocar no cesto, onde estão os brinquedos da Elsie, eu achei que seria uma ideia muito, muito fofinha. Então, eu decidi trazer e ela custou 3€. Outra coisa assim dentro deste género que eu trouxe foi este countdown super giro para o Natal. E como vocês podem ver, vocês podem rodar e mudar os números consoante os dias que faltarem para o Natal. E eu achei mesmo muito fofinha. Eu nem sei se vou colocar à porta de casa ou se vou colocar na sala, ainda não sei muito bem. Provavelmente eu não vou deixá-la aqui no estúdio, vou mesmo levá-la para casa, porque acho que tem tudo a ver com a decoração que nós temos lá. Mas, sem dúvida que eu não pude resistir e acho que ela foi dentro dos 3, 4€ também. Também aproveitei para trazer um presente para a Dona Elsie. Vai ser o presente de Natal dela, que é este ossinho em pelúcia. Ela adora pelúcia, ela adora brinquedos, assim, tecido. Portanto, acho que ela vai amar. E foi 3€ e é assim, todo com efeitos de Natal. Outra coisa super random que eu também trouxe da Tiger e já há muito tempo que andava à procura são as Tiny Hands. E eu quero muito fazer um vídeo com Tiny Hands. Eu já vi outras pessoas lá fora a fazer e eu parto-me a rir com estes vídeos. Portanto, eu assim que vi que existia na Tiger, eu fiquei logo 10 mil vezes mais feliz, porque eu já andava a vê-las na Amazon e achava muito caro. E eu comprei por 3€ na Flying Tiger e na Amazon acho que era perto de 20€. E eu vou-vos mostrar o que é que é, essencialmente. São estas mãozinhas, assim, de plástico, que depois vocês colocam, assim, estão a ver? E podem fingir que são as vossas mãos e fazer coisas giras. E a minha ideia até é fazer um tutorial de maquilhagem com as mãos. Portanto, eu acho que vai ser muito divertido, é um desafio muito giro. Voltando agora ao Natal e às decorações. Temos aqui estas latas que eu achei lindas de morrer. Que vou colocar lá na sala. Trouxe esta, assim, mais pequenina e trouxe uma maior. E achei que tinha tudo a ver com a decoração lá de casa da sala também. Porque eu este ano queria inserir mais vermelhos. Eu sinto que no ano passado fui muito para os brancos e para os rosas. E este ano queria também pôr, assim, uns toques de vermelho ou de bordeaux, como lhe quiserem chamar. E, entretanto, como vi esta lata que tinha os vermelhos, que tinha os rosas e que também tinha uns fiozinhos dourados, eu achei que seria perfeito para fazer o match total daquilo que eu queria e do que pretendia para este ano. Outra coisa que eu também comprei foi esta grinalda. Até é mais para decorar a mesa de jantar. Ainda não sei muito bem como é que vou fazer. Se vou colocar aqui aquele pinheiro que eu comprei na Primark, que vocês viram no vídeo anterior, o que é que eu vou fazer, ainda não sei muito bem o que vou fazer com ela. Mas eu achei que seria uma excelente oportunidade, tendo em conta que foi apenas 3, 4 euros. Se não estou em erro. E assim também dá para fazer diferentes aplicações ou eu colocar aqui também no estúdio. Portanto, eu não sei muito bem qual é que vai ser o fim, mas achei muito fofinha e valia muito a pena. Até podemos fazer aqui toda uma coroa de Natal, que ficava bem. Digam lá que não. Adereços para a árvore de Natal. Tenho aqui estas estrelinhas douradas. Aliás, estes flocos, que eu achei-os muito fofinhos e achei que ficava bem, com toda a envolvência da árvore. Portanto, foi estes os ornamentos que eu escolhi para a árvore. E trouxe também, assim, coisas mais pequeninas para colocar nas parteleiras e para fazer cenário aqui para os nossos vídeos. Portanto, eu trouxe esta árvorezinha assim mais pequenina. Trouxe também este jarro, que eu achei muito giro para colocar até aqui na zona da secretária, que diz It's Christmas Time. Esta caixinha também, que se vocês repararem, é dentro do padrão do papel de embrulho que eu também trouxe. Outro bibelosito que eu também trouxe para colocar nas parteleiras foi esta lanterna toda, assim, em glitter, vermelho. E, por fim, trouxe também esta bota de Natal, que eu achei muito gira também para colocar aqui no estúdio, com coraçõezinhos vermelhos e brancos. Vamos agora substituir a nossa querida Grinalda por coisas muito giras que eu também comprei, não só para adereços nos vídeos, mas também para algum Get Ready With Me, look de maquilhagem, uma coisa que eu quero, assim, mostrar o meu lado mais festivo eu vou usar. Uma delas foi esta bandelete, que tem esta árvore de Natal super gira. E como vocês podem ver, ela fica assim na cabeça, fica mesmo, mesmo gira. Trouxe também esta vermelha, que é como se fosse o chapéu da Mãe Natal com um lacinho. E, por fim, trouxe estes óculos porque eu já tenho planeado um vídeo que quero gravar com o Tomás e eu achei que estes óculos seriam perfeitos para este vídeo. Então, eu trouxe para ele, tem assim um biquinho e tudo, como se fosse um pinguim e um chapéuzinho. Não sei se o bico irá ficar, se o vou retirar depois, entretanto temos que ver como é que vai funcionar relativamente ao vídeo que temos pensado, mas eu achei muito mimoso e assim uma história diferente para se destacar quando nós gravarmos este vídeo. Por fim, não tão menos importante, tenho aqui o que vai dar assim o wrap-up dos nossos embrulhos que são estes cordéis. Eu escolhi o verde, escolhi também um vermelho e outro assim neste tom cru que já é mais visto. E eu este ano, aliás, eu no ano passado decidi fazer com ráfia e gostei imenso do efeito final mas o papel que eu tinha escolhido no ano passado era um bocadinho mais fancy versus este ano. E este ano fui mesmo para uma onda super rústica. Outra coisa que eu também quero fazer e que depois vocês vão ver é adicionar umas coisinhas extras nos embrulhos portanto depois vocês vão poder ver tudo no vídeo em que eu fizer os embrulhos mas acho que vai ficar muito giro o resultado final desta ideia que eu tive e vai ficar tudo assim com um ar um bocadinho mais cozy e rústico, bem natalício e acho que é uma excelente forma de nós também nos sentimos mais motivados e mais divertidos para o Natal e também temos esta coisa de querer mudar um bocadinho a forma como embrulhamos os presentes. Acho que é sempre um toque muito especial. Bem pessoal e espero não me estar a esquecer de nada mas este foi o nosso haul da Flying Tiger espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo eu gosto imenso da loja e várias vezes vou lá comprar uma coisinha ou outra desta vez como tinha oval, como vos informei no vídeo anterior eu decidi trazer mais coisas e portanto acabei por aproveitar esta onda natalícia para as decorações portanto espero que de alguma maneira este vídeo vos ajude a encontrar as vossas decorações ideais ou uma outra coisinha que vocês achem mesmo gira e que vale a pena. Como vocês sabem, a Flying Tiger é super baratinha portanto acaba por ser algo muito fixe porque vocês conseguem encontrar coisas assim diferentes e únicas a preços bastante acessíveis. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de regressar amanhã ao canal para verem mais um Vlogmas que será até dia 25 de dezembro tal como eu já vos tinha dito e é claro, espero que tenham gostado um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!